Caminhando sozinho Eu vivia nesse mundo esquecido Perdido Hoje encontrei um bom amigo Foi quem me mostrou toda essa luz O nome desse amigo é Jesus Esse amigo Foi quem morreu por mim na cruz Pra curar as minhas dores, meu Jesus Se entregou por todos os meus pecados Caminhando sozinho E das ruas da cidade Estônio há de chorar De um lado para o outro Procurando um amigo Que eu pudesse confiar Mas nunca encontrei Os lugares que andei Eu vivia nesse mundo esquecido Perdido Perdido Hoje encontrei um bom amigo Foi quem me mostrou toda essa luz O nome desse amigo é Jesus Esse amigo Foi quem morreu por mim na cruz Pra curar as minhas dores, meu Jesus Se entregou por todos os meus pecados E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa pessoal, bacana, cantora Doralice Silva, é gospel, é Silvana Braga. Estamos saindo aqui de Porto Nacional, no Tocantins, como vocês viram na placa ali, já estamos em Palmas e vamos para Paraíso do Tocantins. Hoje é só um beirando uns 15 minutos com as músicas, esses louvores bacanas da cantora Doralice Silva. Silvana Braga que nos mandou a foto, fez a foto, o arte, mandou as músicas aí nos palcos MP3, que eu vou deixar na descrição para vocês baixarem. E mandando abraço aí para Zé Ramalho, reitv atlanta.com, JK, lá no Japão, a Rádio Assembleia, acho que é isso, faculdade do Reino de Deus, é isso mesmo. E também a Baianinha de Jesus, sua rádio aí, Rádio Alice Cantura, toda a turma aí, Edson Ramos. E é o seguinte pessoal, se beirar 4 mil visualizações em menos de 15 dias, nós vamos fazer uma carreta top show, beleza? Na live, né? Tem aquele chat bacana para vocês mandarem um alô, a sua turma toda, a sua família toda. Então tamo junto, vamos em frente aí com a cantora gospel Doralice Silva. É isso aí. É agora. É agora. É agora. É agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto